Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Lani Silva, a romântica do arroz Tenho que ser o seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça, então só amizade se resta E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que eu não quero que aconteça, então só amizade se resta E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo Bom reto divulgações de Venceslau Guimarães Detonando a concorrência Com meu peito gritando te amo, te amo